Caralho, jogo absurdamente interessante Caralho, jogo surreal, jogo muito legal E tem mapas próprios atualmente Esse aqui é um modo infinito aparentemente Um modo infinito só de ficar chegando e atirando Eu não estou nem usando outras armas Que isso, amigo? Caralho Você pode mudar o modo da arma Se eu preciso Um tiro por vez Cadê o nosso amiguinho aqui? Enfim, os gráficos não são nada maus Os mapas clássicos Dos jogos clássicos É muito interessante Aparentemente eu tenho munição infinita Muito legal Isso aqui é bem gráfico de Playstation 3 Com certeza Esse aqui é um dos mapas próprios do jogo Muito interessante Absolutamente Cadê a minha? Minha pistola sumiu Tem dois jogos Isso aqui não é multiplayer Isso aqui é contra bots Tem campanha single player Eu prefiro o tiro preciso Você aperta um botão aqui e tem tiro preciso Aí você não gasta tantas... O que é isso? O que é isso? A bomba que eu joguei ainda está lá É muito doido É muito doido Ainda tem um carinha lá Quando der esse som, tiff Tem um jogo bem na orelha do vagabundo É muito doido É muito difícil Fique bem surpreso com isso aqui Porque Gráficos bem Estilo Playstation 3 Não Playstation 2 Tem um certo nível de detalhe Que isso, porra? Toma, filha da puta Enlouquecida Divenciamento Divenciamento De nível de detalhe Enfim, cadê a minha... Tem uma faquinha aqui Eu já esfaquei um desses caras aqui Deixar isso aqui assim E só na faquinha Que isso Tem uma faquinha Que isso Nem uma faquinha Vem, vem, vem Sofou Hahahaha Hahahaha Deixou que eu não gosto desse tipo de jogo Imagina se eu gostasse Muito legal Pera Bem legal Você só vai ouvindo os tiroteiros e indo para perto Esse modo não tem fim Esse modo é só você sair correndo E vai atirando... Caraca, na cabeça Me surpreendeu aqui Não, esse é meu amigo Vem amigo Vamos juntos É o Nolan Na cabeça No braço Legal Está pôr Vou evitar Não gosto de sair correndo Não gosto de sair correndo A pôr Não sou uma pessoa Eu não sei como guardar, eu pego esse negócio aqui, onde é que eu põe afinal? Ele cai Acho que é só se você tiver Um louco em cima Ah não, deu algum problema aqui Ih, saiu Deu pau Bom, já jogou